Pessoal, a Gil aqui com vocês do Eu Na Obra Tava eu aqui no meu serviço, judiado Eu ia peneirando aqui, peneirando Olha aí, eu tava peneirando, grama, tá um tanto de grama em cima da lei Aí chegou o Gênero da Lâmpada, ele deu essa ideia, olha aí Ô Gênero da Lâmpada Você apareceu com essa nova ideia aí, Gênero da Lâmpada? Isso aí, né? De quem que é essa cadeira aí, Gênero da Lâmpada? Esse aqui é do vovô, né? Vovô que já não está mais entre nós Aí a gente aproveitou Pra utilizar a cadeira dele aí, que ele balançava Essa aqui é aquela cadeira que você passa meia noite e ela tá aqui peneirando sozinha É o fantasma que peneira É o fantasma do vovô, olha que coisa boa Olha que coisa boa, pessoal Olha o grama, tudo aí, só Nós tava aqui peneirando, passou um... Os meninos aí na rua, né, Gênero? E racharam o bico aí da nossa invenção, ó Você vê que nem suja a minha bota, ó Rapaz, o homem tá com a botinha da Marluvas nova, hein? Aí você pode escolher o estilo, por fora da calça ou por dentro da calça Olha que top, pessoal Mais top que essa bota é só invenção, meu Vem aí, Gênero Lâmpada, aí peneirou? Vem aqui, tira, ó Eu vou pra lá Conectou aqui a peneirinha na medida Parece que foi feito com essa cadeira Olha, pessoal E outra que ela é na cor vermelha, né, Gênero Lâmpada? Vem que o vovô era tão inteligente Mesmo depois que ele partiu Ele deixou a ideia pra nós aí, ó Olha ele Ó Olha aqui, ó Uma mão lá Aqui e outra aqui, ó Olha que legal, pessoal O Gênero da Lâmpada é o Gênero da Lâmpada, né, pessoal? Ele tava sumindo, mas ele apareceu em grande estilo, Gênero Lâmpada? Isso aí tá difícil os caras pagarem o passe do menino, né? De vez em quando tem que aparecer aqui, né? Pra dar uma levantada nas redes sociais dos meninos Vamos ver se tem alguma firma aí, pessoal Por favor Manda aí um recurso pra nós pagar o passe do menino O menino ficou caro pra trazer essas invenções aí pra nós Aí, Gênero da Lâmpada, acabou de peneirar O que que você faz? Quando chegou a hora do descanso? Ó Acabou aqui, ó Peneirou Ó O jeito que você tirar ela Aqui, ó Joga pra cima Aqui, ó Desse lado Né? Ó Jogou pra cima Ó aqui, ó Jogou pra cima Tirou Aí você vem aqui, ó Ó Ó Onde o descanso? Do lado ali E aí só aqui, né? Uh Quase, quase Quase Foi Aqui, ó Tá no balanço Quanto o Gênero da Lâmpada descansa aí, pessoal? Vai deixando o seu like Deixa o seu like aí Se inscreve Segue nós aí Bruno Alba Você pode ter certeza Já copiaram aqui A nossa enxada A nossa régua A nossa régua berimbau Já copiaram A nossa régua vibratória Já copiaram Grandes empresas, né? Não vou falar o nome aqui Pra não fazer comercial pra eles Mas os caras já copiaram Agora pode ver Que o próximo Quase falou o nome da marca aqui Vai copiar aqui o nosso Balangadão da peneira Balangadão do vovô Do vovô Beleza, pessoal? Fiquem todos aí na paz Até o próximo vídeo Eu na obra com vocês Junto com o Gênero da Lâmpada Reunimos as esferas do dragão E trouxemos ele Gênero da Lâmpada Agora posso voltar pra minha sombra Que é minha cadeira? Agora pode Pode